O que é que aqui se chama falso recílio verde? Não é porque o recílio seja falso, o que é falso é a justificação do recílio. Isto é, há casos em que uma pessoa passa o recílio por dizer que eles estão a ser pago um serviço que ele realizou em regime de trabalhador autónomo, quando na verdade ele realizou um trabalho em regime de trabalhador por conta da outra. É aqui que a lei 63 ganha uma importância muito grande. Porquê? Porque o que vem dizer a lei é o seguinte, é que se se provarem dois de algum destes indícios que são indicados no artigo 12 do Código do Trabalho, se se provarem, então presume-se que a situação daquele trabalhador é uma situação de trabalho. dependente, significa que a partir desse momento já não é o trabalhador que tem que provar que o seu regime não é um regime de contrato de trabalho dependente, mas é sobre o destinatário da minha prestação que tem que provar que não é. Então, passando a números agora já de jurisprudência sobre a lei 63 e sobre este processo, neste momento nós tivemos, até ao momento, 43 sentenças judiciais. neste momento. Estamos meio por meio, 21 ou 22 condenações e 22 absolvições. Das 21 sentenças que foram improcedentes, ou seja, não foram reconhecidas no artigo do trabalho, 11 são a limitação do trabalho. Os aspectos positivos que eu encontro relativamente a esta evolução legislativa é que, pelo menos desde 2003, o legislador nacional sentiu a necessidade de pôr isto, os falsos que se vos vermos esta presunção dos contratos de trabalho na lei. E isso é muito bom porque abriu uma pequena janela de oportunidade para que os falsos que se vos verdes pudessem, na medida das suas poucas possibilidades, ir ao tribunal procurar resolver a situação, até há um ano atrás apenas, então só pelo menos para ler a experiência, quando já tinham sido despedidos, agora com a ILC, eu acho que as pessoas estão muito mais acentadas, veja, a existência desta lei faz que, pelo menos, ou permite, pelo menos aos trabalhadores, com o auxílio da ACETI, que os trabalhadores possam ver a sua situação regularizada na pendência da relação laboral que têm. E isto é algo novo, e é algo que é bom, até porque, garantindo o anonimato, em princípio, espero eu que eles consigaam depois manter-se no emprego que têm com o contrato de uma forma legal e legalizada. Os prazos. Dependentemente de termos aqui uma lei que tem um processo urgente, com prazos bastante curtos, a verdade é que demonstra este ano que continuamos com um problema relativamente aos prazos, especialmente na tribunal. O Dr. Jorge Pinhal disse que fez 267 participações ao Ministério Público, se não falha à memória, isso não contem mal, e nós temos 43 sentenças judiciais. Portanto, quando nós temos um prazo mais ou menos de dia, que em cerca de máximo, em 90 dias isto devia estar resolvido, é uma pena que chegamos ao final de um ano, com 267 participações ao Ministério Público, só que tenhamos até agora 43 sentenças judiciais. Isso parece-me que a questão dos prazos continua a ser um problema da justiça portuguesa. Sabíamos que quando esta lei viesse para o terreno, ela encontraria enormes dificuldades. E a primeira, de todas, é a rotina da ilegalidade. Ou seja, nós confrontamos-nos com uma prática social em que se tornou banal, aliás, eu diria mesmo que se tornou-se uma estratégia empresarial, e depois se as falsas recebidas, é a partir dessa quebra numa rotina que nós podemos avaliar aquilo que é o sucesso ou não, também, da aplicação desta legislação. Ela, para já, nasce de forma muito singular na sociedade portuguesa. Porque é apenas a segunda vez que uma lei é aprovada na sequência de uma iniciativa legislativa de cidadãos. E isso teve importância, teve força. No centro da nossa preocupação estava aquilo que sempre nos foi negado no combate que fizemos e das várias reuniões que tivemos com os mais diversos grupos parlamentares, enfim, na atuação pública que fizemos. Que era, não é possível quebrar com esta estratégia de precarização ilegal, que além de prejudicar os trabalhadores dela, não é sequer conforme a lei, não é possível quebrar esta vulgarização desta situação se não for, digamos, retirado o dever de iniciativa do trabalhador para poder regularizar a sua situação. Não é possível fazer. Estes trabalhadores não estão em condição pela situação em que se encontram de poder fazer valer e exigir os seus direitos. Portanto, por mais que isto seja uma gota de água num oceano de totalidade, eu acho que já valeu a pena o esforço que nós fizemos. Porque há uma ruptura no sinal social, que foi dada às empresas durante trinta anos, trinta longos anos, e porque apesar de tudo algumas situações já começaram a ser valorizadas. Eu falaria apenas de dois grandes grupos de limitações sobre as quais eu penso que é possível batermos. A primeira, que pudesse a autoridade para as condições do trabalho ter a autoridade administrativa suficiente para poder declarar a relação laboral no momento em que detecta esses síndices. Sem isto, nós sabemos que é ainda mais limitada, digamos, a ruptura que é feita com a 63 de 2010. Porque continua a estar à disposição da entidade empregadora, como nós vimos pela prática e constatamos pela prática, digamos, dispensar-se dos trabalhadores, afastá-los do posto de trabalho, utilizar a arma do despedimento como uma arma a meio do processo. Claro que depois por cima de tudo isto há uma outra grande limitação. Sobre isso falou o Dr. Jorge Espunhal, melhor do que eu consigo fazer também, que é o facto de tudo isto depender bastante das deteções que podem ser feitas no terreno e, portanto, dos meios da capacidade que tem a própria autoridade para as condições de trabalho para atuar. Acho que posso dizê-lo com uma vontade de quem vê de fora, de quem não está envolvido diretamente no processo, eu noto que o Estado, digamos, quem administra o Estado, não tem tido provavelmente na inspeção das questões laborais uma prioridade nem orçamental nem de políticas públicas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.